E aí pessoal, beleza? Dando continuidade ao Jet Set Radio Até Zerar Diretamente no Dreamcast Gameplay maravilhosa Que vai pro ar no mês do meu aniversário Olha que coisa mais da hora, velho É incrível pra mim poder no mês do meu aniversário Estar colocando um vídeo desse aqui pra vocês Isso aqui pra mim foge de qualquer nível Que vocês possam imaginar de belouquice E aí E aí E aí Olha só Ha, nice E aí Vamos lá, o turnozinho aqui para liberar o turnozinho, o turnozinho que foi liberar boninho, acho que eu vou liberar aqui, coisa assim Isso, 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 isso E aí E aí E aí E aí Essa é difícil hein E aí 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 Ê A E aí E aí E aí E aí E aí No Corrimão! Deixa eu ver se tá gravando direitinho o delay Beleza! Meu! Difícil esse, hein? Uau! Nice! Uau! Awww! E essas telas que a gente tem que fazer aqui Dentro do esgoto aqui no Caterrâneo É difícil, hein? Que nice! Nice! De novo, hein? Ai! Meu Deus! De novo! E aí 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 Eu muito, Dinaman! E aí 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 Vai! Vai! Mano, tá osso, velho! Será que vai ser um vídeo de meia hora nessa parte? É impossível? Ah! Nice! Agora vai! Agora vai! Agora foi! Eu só precisava ter reclamado. Eu não tinha reclamado, então não reclamava o futebol. Chamaram a minha senha depois que eu reclamei. Tem lugar que é assim. Se você não reclama, não chama a sua senha. Tô brincando, pessoal. É nóis. Quanto tempo eu tenho de gravação aqui? 20 minutinhos de gravação. Será que dá pra fazer... A próxima tela? Vamos tentar, né? A óleo. Hum. Hum. Hum! Meu, essas telas já começam a ficar bem, bem difíceis. Olha que estágio esse aqui, mano, esse jogo é muito estilosaço, mano, esse jogo é muito louco, mano. Olha a música, ó. Aqui tem o Galpão, aqui tem o Shinko. Não tem o Winter, mas tem. Olha o Tony Hawk's Pro Matiz aqui, ó. E o Tony Hawk's Pro Matiz. Ele tem chegado, chegado, só tem o Cano do Matiz aqui. Tem alguma coisa aqui dentro? Aparentemente tem. Como é que está aqui, ó? Como é que está aqui? O que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Foi lindo! Foi eu feliz, meu irmão. Chegaram o Jintinho aqui, ó. Quem tem sangue? Esses, 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 esses Jintinho. Vai pegar logo o Jintinho. Mano! Pegou? Parece que tem esse lado aqui, ó. É isso? Tem um pouco aqui, ó. Não, beleza. Beleza, vambora. Ele segue, vambora, vambora. Mas vambora, que é nós? O que é o que tem aqui fora? Nada aqui fora. Tem lá em cima. O que é isso? Isso é doido. Puxa, dois. E quando você encontrar nossos filhos, não vai perder nenhum tempo com você, nunca! Os apaches, os apaches, os apaches! Os apaches só me assustam com o que eu vai junto. Tipo o Alisson 3 me assusta. Eita bichinha! É isso que os apaches fazem! Eita bichinha! Não, só vazado, só vazado! Tá dentro do campo? O que é isso aqui? Sangue! A emite sangue, a sombra dele tá forte! As monstros! Sangue, 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 sangue! Xogue, provoca! Choque! Oh! E aí E aí E aí E aí E aí Vixe, é ficha so grande. Vai, 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 vai. Fechei um, hein? Fechei um. Fechei dois. Vira aqui com a missa. Caraca, eu tenho que puxar a mídia. Vou ter que ir ao deitar. Vou ter que ir ao deitar. Vou ter que ir ao deitar. Vou ter um pouco tempo, mas eu estou seguro aqui dentro. Parabá, parabá. Isso aqui, com dois lados preto, eu acho que só falta uma. Duas pelas são só. Eita, bichinho. Só falta uma apache, cara. Só tem uma apache em ter. Eita, bichinho. Só falta uma apache, cara. Só tem uma apache em ter. Eu estou na uma apache só. Teu bem! Vira cá! Vira cá! Vira cá! Será que vai dar uma tempestana de novo? Vou tentar fazer o mais rápido possível, vamos ver se vai. Não precisa dar muita informação pra mim, vai embora, vai embora. Se sumir a minha bolinha aqui é porque acabou a gravação da câmera, mas a captura continuou, beleza? Não! HQ to all stations, HQ to all stations. Doinals have been reported, recklessly skating in the copelate construction area. All officers of the trio respond, repeat. Chichitos. 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 Vamos lá. Vamos lá, mano. Beleirado, não esqueci, mano. Já fez dois ali? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deu. Sobre com as latas ainda. Sem latas, sem latas, nunca sem latas. E você não pode comer? Já! A busca das tintas doidas, 11 latinhas, é pouco, vamos fazer o começo, vamos ver se eu faço aquela sequência de pente ali, os três na minha frente, os três hein, tem que ser um curso só hein, ó, ah, faltou um, vou usar um passivo, vou usar um passivo, e se você conseguir, não se perdi, não se perdi, não se perdi, não se perdi, não se perdi! Foi! Vira aqui abaixo! Já foi! Já foi! Já foi! Fiu! 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 É muito mais brincadeira! Fiu! Fiu! E quantos faltam? Uma! Eu não tenho uma lata, velho! Vou pegar atrás de uma lata! Então, vício! Vou pegar mais de uma! Vai, que não, deixa eu sair um pouco mais do que puder, sei lá! Toma sim, pelo menos! Deixa eu ouvir a porta! Vou bater bastante! Eita! 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 Abaixa, ó! Abaixa! Deu tempo de fazer, mano! Consegui fazer! Vai ficar o tempo da bateria aqui! Que jogo sensacional! Que jogo, velho! Que jogo, cara! Que jogo, velho! Deixa eu ouvir! Aira, aira, a direita! Ah! Quer que eu cheguei, né?! Eu não consegui fazer, mano, putz, consegui fazer, velho. Bom, fizemos mais uma fase, esse vídeo vai ficando por aqui. E o próximo a gente vai dar continuidade nesse jogo maravilhoso, tá bom? Tchau, tchau, seus lindos!